São só oito semaninhas pra você aprender a investir de verdade, papai. Acesse o link na descrição e se inscreva na maior escola de investimentos do Brasil. Para de mandar áudio, eu tô na Urânia, velho, as bombas. Tem um cara que descobriu que ele ganha pouco, mano. Chegou um relato aqui de uma pessoa que descobriu que ganha pouco, mano. Descobriu que ganha pouco. Vamos acompanhar esse relato aqui, galera. Chorume News. Chorume News. O nosso amigo João Vitor de Growth recebeu que ele ganha pouco. Percebeu que trabalhar home office, trabalhar empresa pra frentex não é tão vantagem assim, tá ligado? É o jovem descobrindo que os empregos tradicionais ainda são os empregos que mais pagam, tá ligado? Se tu tá assistindo esse vídeo pelo corte, porra, dá uma moral pro teu pai. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Tem muita gente que é inscrito no canal e que perdeu a inscrição. Então se tu é inscrito, dá uma olhada aqui embaixo se ainda continua inscrito. Se puder, deixa o comentáriozinho do engajamento, beleza? Vamos ver, cara. O que aconteceu com esse mano aqui, cara? O que aconteceu com ele? Eu paguei dois mil reais para um eletricista fazer a instalação elétrica daqui de casa. Um apartamento. Aí, aí. Comprei todo o material. Fios, disjuntores e painel elétrico. Mano, essa hora dói, tá? Você acha que o serviço é simples, mano? O eletricista te passa uma caralhada de coisa. Uma caralhada de coisa pra você comprar, mano. Lâmpadas e spots de LED. Na minha cabeça, abre aspas. Bom, o cara vai fazer o serviço em uma semana. Na realidade, o cara... Ai, ai. Fez o trabalho em apenas uma tarde. Chegou uma e pouca e acabou as 17. Recebeu o Pix e abraço. Pudim mandou cinco reais. Fala, Pudim. Meu Deus, será que não vou conseguir mais emprego? Logo agora que fiz minha primeira landing page com CSS usando o Display Flex. E só se fizer Pokédex, mano? Só tem emprego pra Pokédex agora. Dev de IPTV mandou cinco reais e eu aqui dev pleno 5K CLT. Passando raiva o dia todo, configurando o pool no Oracle. 5K, viu? Pleninho de 5K aí, ó. Galera achando que é meme. Aí, ó. Voltando à história do nosso amigo aqui. Pedi pra ele voltar e fazer outro serviço. Ele não ia conseguir porque estava com a agenda cheia. Dois mil reais em uma única tarde. Isso não saiu da minha cabeça. Fiz umas contas de cabeça. O cara, no mês, trabalhando de segunda a sexta, ganha mais do que muito gerente com pós, mestrado e sei lá mais o que. Muita gente se iludindo com promessas de guru, gastando milhões, comprando mentorias e informações sem sentido. Depois descobrem, se descobrem que um rapaz com curso de três meses do Senai ganha em uma semana mais do que você ganha em um mês. Como vi num post recentemente, o jogo passa a ser muito mais de ego do que de resultado. Mano, essa pilha é muito boa, cara. Sabe por quê? Cara, é fique. Não é, mano. Lógico, o cara deu uma arregaçada nele cobrando 2K, né, mano? Deu uma arregaçada cobrando 2K. Mas, mano, pensa comigo, cara. Eu gosto de ver os ricão de 10K. Porque, tipo, a nossa área é uma área que não tem ego. Mas aí você pega uns caras que tem um ego, assim, pica. E o cara ganha 10K por mês. É os milionários de 10K. Aí o milionário de 10K, sabe como que ele descobre que ele é pobre? E descobre... Sabe como o milionário de 10K, ele descobre que ele é pobre? Quando ele resolve fazer uma reforma na casa dele. Ele não vai construir, não. Ele vai fazer uma reforma. Porque o ricão de 10K, tá ligado? O milionário de 10K... Ele acha que tem muito dinheiro. Aí ele chama o pedreiro. Seu Jorge. Chega o Seu Jorge. Primeiro, o Seu Jorge não tem hora pra atender ele. Não tem hora pra atender ele. Aí o Seu Jorge arruma um espaço na agenda dele. Seu Jorge chega na casa dele. Ele fala o que ele quer fazer. Ó. Olá, Seu Jorge, tudo bem? Muito bem vestido, tá ligado? Muito bem vestido. Um belo... Jeep Compass na garagem. Jeep Compass na garagem. Muito bem vestido, tá ligado? Roupinha, parra, sapatinho social. Olá, Seu Jorge, tudo bem? Seu Jorge, estou querendo fazer uma reforma. Eu tenho um budget aqui pra poder fazer uma reforma aqui em minha casa. Eu... Percebi que o Pedrinho... O Pedrinho, porra, meu filho mais novo, tá ligado? Meu filho mais novo, ele precisa de mais espaço. E eu tava percebendo que talvez... É a hora de eu ampliar o quarto dele. Eu preciso ampliar o quarto dele pra ele ter more space. Pra ele... Pra ele... Be happy. O cara começa a jogar em inglês. Tá ligado, Seu Jorge? Tá ligado não, tá ligado é favela. Você compreendeu, Seu Jorge? Quer que eu anoto pra você entender o que é o serviço aqui de casa? Aí o Seu Jorge, cara... Ele tá lá com a camisa de político velha. Uma Havaiana daquela azulzinha. Havaiana raiz, tá ligado? Havaiana raiz. O Seu Jorge, ele só foi... Ele chegou lá sem nada. Sem nenhum esforço. Simplesmente o Seu Jorge chegou. E o cara fala assim... Eu queria ver quanto que é o seu serviço e tal. Não. Você vai pagar pra mim... 200 reais o dia. E mais 100 reais do meu ajudante. Mas se você quiser fazer na empreitada, a gente faz. Aí o ricão de 10k... Ele... Não, não vou fazer empreitada. Vou pagar dia. Isso é trabalho. Isso é trabalho que... Levaram um dia pra fazer, porra. Seu Jorge. Eu sou um cara esperto. Eu tenho investimentos. Eu tenho os meus... O meu... Minha remuneração. Eu tenho stock options. Tenho PLR. Tenho PLR, porra. E o Seu Jorge com a mochila rosa da filha. Tá ligado? Seu Jorge lá. Ah, tá ok. Tudo bem. Seu Jorge não entendeu nada do que ele falou. Aí o Seu Jorge começa. Seu Jorge começa a fazer a obra na casa dele. A primeira coisa que ele faz, o Seu Jorge vai... Plau. Faz uma listinha de material pra comprar. Uma listinha de material pra comprar. Aí o cara, porra... Cimento com S. Tá ligado? Tudo escrito errado. Tudo escrito errado. Cimento com S. Cara... Tá lá. Tudo que precisa. Aí o Seu Jorge... Aí o... O ricão de 10k... Ele... Ele percebe que ele é pobre... Na primeira ida... A primeira ida que ele vai... Numa loja de material de construção. Ele descobre que um saco de cimento custa 36 reais. Mas ele fala... Um saco de cimento vai dar. Ele só vai quebrar uma parede e vai levantar uma parede. Beleza. Não. Aí... Só que tá lá, sei lá. Dez sacos de cimento. Seu Jorge pediu. Um caminhão. Seu Jorge pediu meio caminhão. Quinhentos. Não pediu um milheiro de tijolo, não. O que é o tijolo? O meu caminhão de tijolo. Deve estar na faixa de uns 700 reais, mais ou menos. E mais argamassa. Tudo o que precisa. Prego. Tábua. Aí descobriu que o Seu Jorge não tem nem ferramenta. O Seu Jorge pede pá. Pede lixa. Pede tudo. Aí ele vai na loja de material de construção. Ele já toma 5.600 reais. Na primeira. Blau. Ele falou... Caraca, cara. Mas tá bom. Vai dar pra fazer tudo. Aí chega o material de construção na casa dele lá. Do Ricão de 10k. Pede areia lavada. Areia média. Areia... Não. Areia fina. Super fina pra poder fazer o embolso. Não pode ser areia comum, não. A super fina é a mais cara. Aí ele... Pô. Foi lá pá. Comprou. Chegou o material. Ele falou... Agora vai dar tudo certo. Aí ele entra no seu... No seu Jeep Compass. Usando a tua roupinha de coach. De coach. E vai trabalhar. Ele volta. Seu Jorge não tá mais lá. Eu falo... Ué. Seu Jorge 4 horas da tarde. Seu Jorge, ó. Vaza. E o serviço nem começou. Eu falo... Que porra é essa, cara? No outro dia. O seu Jorge fala assim... Rapaz, foi bom te encontrar antes de sair. Preciso comprar mais uns negocinhos que ficou faltando. E o cara volta na loja de construção. Fica em mais 8 mil reais. E blau. Toma. E tá o seu Jorge lá. Um dia não deu. Dois dias não deu. Uma semana não deu. Duas semanas. Cara. Em 4 semanas. O ricão. O ricão de 10k. Ele descobre. Que ele. É pobre. Que ele é da classe trabalhadora. Como o seu Jorge. Somos nós. Vamos tomar os meios de produção. Porra. Pau no cu do patrão. Filha da puta. Se a gente produz. A gente pertence a gente. Seus merda. Momento. Camarada. E esse. Esse foi o momento camarada de hoje. Esta página. Esse foi o momento camarada de hoje. Tá ligado? Pra você entender. Que as vezes. Que as vezes. Você achar que você tá trabalhando numa empresa maneira pra frentex. Tu é um fudido. Tá ligado? Tu é um fudido. E quando ele fez a conta. O ricão de 10k. Ele percebeu que o seu Jorge. Ganha isso em 15 dias. Tá ligado? 15 dias. Porque o seu Jorge ainda tem uma comissão na loja de material de construção. Porque ele faz um. Um bem bolado lá. Eu amo cara. Eu amo quando. Quando a classe trabalhadora. Cai na realidade. Porra. Momento camarada. Do nada. Né? Tempo. Tchau. Tchau.